Gráfica em 9, o melhor em impressão offset. Tags, cartelados, timbrados, catálogos, folders, folhetos e muito mais. Gráfica em 9.com.br, 3332-4969. Valorizar a família rural e resgatar a importância do setor primário. Essa foi a intenção do primeiro encontro da família rural gasparense, realizado na última segunda, dia 12, às 8 horas, no Bela Vista Country Club. O evento foi criado pela Secretaria de Agricultura, onde se ressaltou como algo desse poste é importante para a cidade. Na verdade, quando nós analisamos e chegamos à conclusão que devia acontecer isso aqui no município de Gaspar, a gente sentiu a necessidade de trazer o agricultor para a área urbana, para a cidade. Então, nos reunindo junto com o Conselho Rural, com a AQPAR, a IPAGRE e demais outras entidades que estão envolvidas, o Conselho, principalmente o Conselho Rural, e chegamos à conclusão que esse ano, já estamos até, por sinal, desde setembro do ano passado, trabalhando esse evento. Então, para nós, isso é motivo de muita alegria, satisfação, saber que o evento já é um sucesso. No local, os agricultores presentes puderam participar de diversas atividades desenvolvidas e orientadas pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, além de presenciar atividades artísticas e musicais. Eles também puderam realizar alongamentos durante o dia. O objetivo desse encontro foi reunir, trazer a alegria, mas, principalmente, fortalecer a família rural do município de Gaspar. O objetivo foi, através do aniversário de Gaspar, a semana do aniversário de Gaspar, trazer aí todas as pessoas e, começando pela Secretaria de Agricultura, com esse grande encontro, o primeiro encontro da família rural no município de Gaspar. Um dos momentos mais esperados foi a apresentação da dupla Rudeville. Após o show, a dupla conversou conosco e demonstrou bastante carisma em relação ao povo Gasparense. E é uma alegria estar aqui, fazendo esse trabalho com o pessoal da Secretaria de Agricultura, para os agricultores de Gaspar, que merecem, merecem toda a homenagem e o incentivo. Agricultura familiar, plantamento. Olha, o meu primo estava capinando lá comigo um dia, depois ele apareceu com a cara inchada assim. Ele levou uma inchadada? Eu disse, o que foi isso? Eu disse, não, uma abelha pousou. Eu disse, ela mordeu. Eu disse, não, meu pai matou com a parra. Ele ficou com a cara. TV, Gaspar. TV, Gaspar. Valeu, então gente, um beijo no coração, fique com Deus e nunca se esquecendo, né? Vamos rir. Olha, eu nunca vi um rosto sorridente que não fosse bonito. Agora, se você não tiver um sorriso para o dia de hoje, leva um dos meus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto